No mesmo tempo que ela veio para aliviar o calorão dos últimos dias de Jatai, a chuva também causou estragos em alguns setores da cidade. Neste vídeo gravado por um motorista, os postes de energia aparecem quebrados e caídos no chão do setor Brisas. Na porta do Hospital das Clínicas, um morador registrou chuva de granizo. Olha só, chuva de granizo, olha. As pedrinhas. No perímetro urbano da BR-158, esse vídeo mostra a loja de piscina danificada e o alambrado do campo de futebol totalmente destruído. Além de Jatai, outras cidades também sofreram com a falta de energia. De acordo com a Enel, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Trindade e Sanclerlândia.